Olá você, eu sou Adriana Lira, sou psicoterapeuta, especialista em relacionamentos abusivos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Papo Reto, só porque hoje é sexta-feira. Narcisistas não respeitam ninguém, eles desconhecem o que é respeito. E é pegando aí o rabo desse assunto que eu quero falar com você hoje, sobre nunca implorar, nunca obrigar ninguém a te respeitar. Bora falar sobre isso? Então fica aqui comigo, não me larga não, é rapidinho. Mas antes, como sempre é de praxe, preciso pedir pra você que tá aqui, que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, aciona embaixo o sininho de notificação, pra que você seja sempre avisado toda vez que tiver algum conteúdo novo por aqui. Vem fazer parte da família Vai Dar Tudo Certo. Te espero aqui. Agora sim, bora pro vídeo. Obrigar alguém a alguma coisa é impor peso. Ficar pedindo respeito pras pessoas é implorar por migalha. E como a gente não tem controle sobre ninguém, obrigar nunca dá certo. E implorar é humilhante. A única coisa que está ao seu alcance é estabelecer e definir quantas vezes você aceita ser desrespeitada. Enquanto você aceita o desrespeito, você se imputa dor, destruição, indignação, mutilação emocional. Não é ninguém que destrói a nossa autoestima. É a gente mesmo que delega ao outro um poder que é nosso, individual e intransferível. Não fica aí sentada fazendo calo na sua bunda esperando o outro mudar. Mude você. Eu canso de dizer, a gente só tem resultados diferentes mudando as atitudes. A gente muda as atitudes e passa a ter resultados diferentes. Qual é o seu medo? Não encontrar uma outra pessoa? Então que não encontre. Porque uma pessoa dessas é bênção a gente não encontrar mais mesmo não. Se você entende isso, se você precisa de ajuda para fortalecer a sua autoestima, precisa de ferramentas para isso, uma mãozinha, vem fazer terapia. Eu te convido a entrar em contato comigo através do WhatsApp 219-9566-2220. Eu sou solidária a você. Ou então clica aqui embaixo no link que está no descritor, que você fala diretamente comigo. E lembrando que você que veio comigo desde o início até agora e acabou se esquecendo de se inscrever no canal, aproveita que ainda tem tempo de se inscrever. Até o próximo vídeo. Um beijo grande. Era só um papo reto. Vai dar tudo certo. E aí E aí E aí